E voltamos com mais Dragon Age 2, galera. Bom, deixa eu ver uma parada aqui rapidão. A amizade com o Varric tá boa. A da Bethany tá no máximo, minha irmã. Isabela tá na metade. Vamos fazer a missão da... Isabela nesse vídeo, só que eu acho que eu vou tirar a Bethany. Sai, Bethany. Vem a Meryl. Vamos tentar levar a Meryl com a gente pra ver se a gente ganha uma... Ganha alguns pontos de amizade com a desgraçada, né? Mágica, Constituição. Vamos pegar a Constituição com ela pra gente poder utilizar Blood Magic. Stone Throne, o que é isso? Isso aqui ela vai pro lado de um aliado. Eu não sei se essa habilidade é boa. Tecnicamente ela é boa. É uma movimentação em área. Eu vou pegar isso aqui. Pra ver como é que é essa habilidade aqui. Na hora da batalha a gente vai testar. Simbora. Enemies Among Us, acho que é da história. Docas. Vamos ir pras docas fazer essa Black Powder Promise. Mas peraí. A noite... É, só sobraram essas missões aqui pra gente fazer. Vamos lá. Vamos lá. Do you really like sailing? Like it. I love it. The salt spray on my face. The wind whipping by my ears. The gulls screaming overhead. I love it all. Oh, don't you get sick? Tô louco! Caramba! A Isabela ensinando pra ela como é que faz pra navegar. A pólvora negra... Olha, essa quest da pólvora negra é da história? Black Powder Promise. Ela é da história. Eu não vou fazer agora não, cara. Ou eu faço ela agora? Tô na dúvida. Essa daqui é uma quest de entregar. Essa daqui é de entregar item, né? Beleza. Eu não vou fazer a da Black Powder agora. Vamos no bar. Vamos no bar fazer a quest da... da nossa querida Isabela. A quest dela parece ser importante da história. Pra firmar amizade com ela. Ok. Agora acho que é só falar com a Isabela, né? Esse lugar tá sempre sujo de sangue, esse bar aqui. É muito engraçado. Vamos lá, Isabela. Não, não. A gente só me ignora. Ei! O meu caixa não é bom para você? Oh, Hawk. Obrigado por me ajudar com esse pequenino que eu tive. Você vai me comprar um drink para celebrar a nossa tributária? Eu não sei se isso é razão. Oh, por favor. Fixating no que é razão faz você esquecer o que é divertido. Oh, antes de me esquecer, Ah, ela quer ajuda de novo? Ok, tá bom. Eu tô disposto a ajudar. O que que vem aqui dentro, hein? Vamos lá. Ela tava olhando pro cabelo do peito do Varick. Ele tava zoando ela. Muito bom esse anão, cara. O que não tem de cabelo na cara, tem no peito. Vamos lá ver o amigo dela. Oi, quem é você? Meu, você é chato. Olha você, cair em um lado. O que aconteceu com o medo, dashing raider que eu já conhecia? Eu não sou um raider mais, Isabela. Eu só sou uma mercador honesta agora. Por favor, Martin. Você não sabe honesta se eu tivesse tido você e tivesse tido você com isso. Ah... Para você, maluco. Isabela's me disse tudo sobre você, Martin. Isabela... Eu pensei que eu disse que você é discreta. Isabela's about as discreta como você é, Honest. Você já fez o seu ponto. Agora, vamos lá para o negócio. Eu preciso de alguém para me ajudar a descobrir onde os raiders têm escutado meu cargão. Essa trabalho é tão fácil como um pegue-legged tavern-wench. E tem um bom coínio dentro de ela para acertar. Ah... Contrabando, é? Ah... Como que você perdeu a carga? O que os raiders fizeram para você? Ah... Você mencionou os saqueadores. Hum, uma invasão de saqueadores em Kirkwall. Ah... Por que você saiu do grupo? Você costuma ser um raider. O que aconteceu? Sim, eu era um raider. Naquela época, era apenas desculpamento e desculpamento. Isso mudou desde o que o maldito, Ianto, que levou o poder por aqui. Extorsão, murder, kidnapping... Ele faz isso tudo. Isso não é para o meu gosto. Eu tentei sair, mas ele não gostou disso. Esse escuro no meu neve, ele me deu. Descobriu a minha cabeça e me levou. Eu tentei começar uma nova vida, longe dessa maldita. E ele tem os seus homens me derrubando e roubando meu cargão. Oh, você pobre homem. Ok, tá bom. A gente ajuda você, doido. Conta comigo. Eu vou encontrar o seu cargão, Martin. Você tem a minha palavra. Eu o tive com os raiders. E esse cargão é o clube para eu chegar no arco e no arco. Você está me dando um grande favor aqui, amigo. Obrigado. E tenha cuidado. Ok. Caraca, mano. Os raiders quase mataram ele. Ainda bem que ele se livrou dos raiders, né? Uma pena que... Sei lá, né? O cara... Ainda faz uns serviços não muito honestos. A gente está ganhando amizade com a Isabela. Aos pouquinhos. Ainda bem que a gente veio fazer essa missão aqui. Eu não sei se nesse jogo dá para ganhar amizade com todo mundo. Vamos lá para as tocas. Tchau. 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 Caramba. O Verick e a Isabela têm umas conversas sobre... faca, arma, coisa escondida que dá para esconder na roupa. E aí, maluco? Você pode me ajudar? Eu poderia usar a sua assistência. Eu estou procurando uma caixa que secau pela autoridade do Porto Orlesiano. Eu não vi nenhum. Desculpe. Fala com o Arbomaster. Eu espero que ele tenha informação sobre o seu cargo. Ele está no seu ofício. Ahem. Se você for agir a sua tona, podemos pegar esses sacos? Ok. Escritório do chefe do Porto. Vamos lá. Esses caras devem ser os ladrões, né? Com certeza. Ou não. Talvez seja o jeito dos caras de falar estranho. Eu não sei você. Você não sabe eu. O que esse cara está falando? Vamos lá. Fala comigo aí, maluco. Olha... Eu tenho um pedido. Adam, deal with this. Eu apologize on Liam's behalf. He's a very, very busy man. Eu sou Adam. O assistente do Arbomaster. Eu entendo que você está procurando um cargo de legião. Eu já vi as caras. Eu não me lembro onde. É uma desculpa. Como assim? Ninguém se lembra onde está a caixa, mano? Ah... O que você precisa? Filho da mãe que é dinheiro, mano. Tá, vou pagar ele. Toma aí. Tá bom, desgraça. Me mandou para outro lugar, atrás da... Atrás da carga. Deixa eu ver. Vai rolar porradaria aqui. Eu poderia ter acreditado que ia ir como você. Sim, foi um bom tempo, não é isso? Continue a caminhar, Hawk. Hã? O que? A Isabela falou alguma coisa. Ih, vai rolar porrada. Isso é uma propriedade privada. Hã? O que tem aí? O que você está guardando? Imporções. Hã? De quem são essas propriedades privadas? Quem é que a gente tem essa propriedade? O Master Woodrow, eu acho. É um espaço de abertura. Hã? Posso entrar? Vamos ver o que está atrás dessa porta. Não há visitantes permitidos. Eu vou ter que brigar, então. Hora de morrer. Você está no meu caminho. Estamos sob ataque. Jura? Estão sob ataque, é? Vamos cair na porrada agora, doido. Jura? Estamos, estamos, sim? precisava ter feito isso não precisava mas não quiser abrir a porta fazer o quê caralho mesmo armazém cara aonde morreu a filha do templário armadilha tudo no mesmo lugar tá cheio de bicho pera aí maluco começou a vir a tosse maldita eu espero que a mary não vai morrer né caramba ela dá muito dano com essa habilidade de derrubar cara acabamos com todo mundo aqui eu não me lembrava dessas animações olha isso o boneco fica rodando a arma achei interessante e a carga tá aqui né mas vamos ver se não tem nada para pegar e aí e aí e aí e aí e aí e não deu tempo pisei na treta e voou e aí e aí e aí a merda a a carga tá do cara tá aqui agora só e aí é e ela quer ter o veneno para ela Isabela Beleza vamos só entregar lá E aí E aí E aí E aí E aí Inimigos fáceis, né? Antigamente No Dragon Age Os bichos tinham umas fraquezas Específicas, né? E o combate era mais demorado também Mesmo no normal Tem umas lutas que são extremamente difíceis E alguns inimigos que são muito Fortes no primeiro Agora aqui É um massacre toda hora Ela não quer falar porque o navio dela Encalhou Ela deve ter feito alguma merda Muito grande pra não querer falar Por que o navio dela encalhou na costa Aham Como você faz isso? Do o que, Kitten? Você se torna quando você caminha? I've been trying Mas eu trip over my own feet When I do it You just strut But it's not something you practice How do I learn it then? It comes to you Usually at night It's like a lover Or maybe a burglar Either it ravishes you Or runs off with all your jewelry And you have to run it And you have to run it down And stab it in the heart And That metaphor Got a bit away from me Didn't it? I think it did But it was certainly exciting Olá, Martins You're smuggling poison I thought you were trying to change your ways I got the stuff from a legitimate supplier And I'm going to sell it through legitimate channels It's all legitimate It's poison It kills people I just sell it I'm not responsible for what people do with it So, where is it? Cara, foda-se, né? A gente já matou um monte de gente Eu matei um monte de gente? Eu vou dizer pra ele pra não vender veneno? Tá no armazém lá Do you know where Alton Woodrow's warehouse is? Merchant Woodrow's place I know it Thanks for this friend You've more than earned your reward I'm gonna get my goods You come back once I'm set up I'll give you a discount Beleza Fizemos a missão Ganhamos 10 de amizade com a Isabella Foi bom ter feito essa missão Um dos personagens mais difíceis de fazer amizade é o Fenris Será que tem diálogo aqui com o Varric? Acho que não tem nenhum diálogo aqui com o Varric Não, não tem Vamos só vazar daqui Talvez fazer a missão da história Que é a única que tá faltando, né? Esse rumor aqui Será que tem como pegar essa quest na casa do Rock? Acho que não tem como, não Não tem como pegar nada, não Vamos lá fazer essa daqui da pólvora, né? I'll let you run your fingers through it if you want Your chest hair My fingers Oh, Varric, stop You're making me quiver You know you want to Oh, I do I can't resist you Eles tão flertando direto Varric e ela Vai me deixar sozinha, Isabella? Ok, ela fez merda Caralho A Isabela fez cagada Ela não entra junto Então vamos levar a Aveline A Isabela não entra com a gente Ela fez alguma merda Os Kunari A gente já sabe quem são os Kunari, né? Eu não vou tá lendo, não Não tem nenhum vendedor aqui dentro Eita porra Ilustrious aerosho Ele não está entendendo, diga algo. Provocar ele. Cunaris não honram seus acordos. Mas ele ainda tem o cabelo. Você acha que isso sube? Você escolheu alguém mais competente e agora está em sua sombra, pretendendo que é seu. Você desculpe seu alcançamento? Sai da minha vista antes de eu parar de levantar minha espada. Maluco? Mas os Talva-Shot se foram. No entanto, você tem benefício da sua ação. Você acha que não estamos capazes de procurar nossas próprias escadas? Isso foi interferência e nada mais. Então eu não recebo nada por todo esse trabalho? Se qualquer coisa, nós temos sido desculpados a aplicação direta da sabedoria do Kuhn. Que pagamento eu deveria exaltar para isso? Vá, Dwarf, antes de eu começar a minha tally. Caramba, doido. É melhor você ir embora, Javares. Talvez você deseja tomar essa oportunidade para ir embora. Mas ele tem que vender. É um produto. As pessoas querem isso. Não há profissão em empoderar aqueles não dos Kuhn. A forma de criar o Gatlock é o nosso próprio. É só ser dispensado para nossos inimigos. Em uma forma tradicional. Você é uma pessoa frustrada. E você está tirado. Sobrando um monte de ox-men e dog-lords. Um monte de água respirando. Pah! Ele ficou puto. Você também vai viver, humano. Não há mais coínas para você aqui. Cacete! Caralho! Opa! Eu cliquei no ar e choque. Vamos ver. Então por que você fica na cidade? Se você despede esse lugar, por que você não deixe? Se nós chegamos, eu vejo nada mas greed e weakness. Dwarves, humanos, Elves. Just festering. No ordem. No objetivo. Você é um dos poucos que eu conheci com qualquer habilidade. E ainda, isso também foi random. Resulto de maldade. Eu não posso fathom como uma maia como essa pode ser justificada. Você diz que deveríamos sair. Mas como você pode permanecer nesse caos? É, os Kunari seguem essa religião maluca aí, né? De ordem e propósito. Fraqueza provê oportunidade. Eu concordo. É uma maldade. Mas você não vê isso como um problema. Eu vejo isso como uma oportunidade. E eu tento tomar a vantagem completa. Qual a vantagem completa? Carustan são soldados. A Kune fez isso assim. Eles nunca podem variar de seu caminho. Nunca serão além do que deveria ser. Mas... Eles são livres de escolher dentro dessa role. Para aceitar e sucesso. Ou para aceitar e morrer. Glória é claro e definida. É uma certeza. Qual a vantagem completa? Você pode tomar sem essa autoridade? É certeza ou escravidão? Ele é livre de escolher de obedecer. Isso não é contraditório para você. Ele escolhe ser. Como nós todos. Muito antes de qualquer sua liberdade de liberdade ser apresentada. Eu não sou o que te ensinou. Eu não intentei chegar aqui. Mas essa cidade pode demandar certeza. Eu suspeito que estamos terminados, humano. Caramba, doido. Ahn... Qual que era a sua missão? Você está muito longe de casa. Por que você veio? Para encontrar uma demanda da Kune. O que foi? É uma coisa que apenas os Kunari entendem. Nós permanecemos até que nós completemos a demanda da Kune. Ou até que a demanda muda. E você vai impor suas vontades na cidade? Eu não acho que Kirkwall faria bem sob a lei militar. A lei da Kune não é militar. É disciplina e ordem. Como é que isso é diferente? A sua entendimento limitada, não é. Você tem medo dos soldados que chegam para eliminar seus pitiáveis vices. Mas eles não controlam o Kunari. O triumvirato divide e governa. Um não é nada sem os outros. O triumvirato? Que porra é essa? Caramba, os caras querem fazer uma jihad na cidade. Por que você não vendeu a pólvora? Você guarda sua pólvora cuidadosamente. É uma ferramenta que só pode ser permitido existir sob a autoridade da Kune. Isso pode beneficiar muitas pessoas. Isso pode beneficiar agora. Só que as ferramentas beneficiam os guerreiros, mas não são entregados aos filhos. Bem, os seus filhos. Me fale sobre os Talvashoth. Quantos Kunari você perdeu para os Talvashoth? Nenhum. Isso parece impossível. Nós não perdemos nada quando a fortaleza abandona a Kune. É os Talvashoth que se perderam. Caralho, tá certo. Tchau. Adeus. Panahedan, humano. Maluco. Foi um bom diálogo com... Com o chefe deles, né? Deu pra ver que ele é um completo maluco, mas foi um bom diálogo. Com o Nari são loucos. Bom, a Isabela não entrou porque ela deve ter feito cagada, né? Algum trabalho aí que deu merda. Ah! Agora tem uma missão pro Varric. Tem alguém em Lowtown que a gente tem que ver. Tinha a ver com a pólvora do Kunari. Deixa eu ver. Shep... Shep... Shepard in Wolves. Vamos lá. É impressionante como os Kunari são iguaizinhos aos muçulmanos, né? Você só tem a opção de obedecer e foda-se. Vamos falar com a velha. Vamos falar com a velha. Caramba, ele vai matar aquela velha lá, não vai? Parece que ela poderia usar alguma ajuda, especialmente agora. Eu vou atrás da velha ali, senão o cara vai matar... Ih, tadinha! Ela já tá em combate, a velha. Filho da mãe! Bem, obrigado pela sua intervenção temporária. Eu estou fora do meu elemento. Um risco louco em Lowtown. Eu tinha que vir aqui para encontrar o tipo de pessoa que eu preciso. Alguém de habilidade, mas também de integridade. Talvez o tipo que poderia lutar para a defesa de alguém. Eu tenho um cargo que precisa de passagem da cidade. Se você é capaz e capaz, encontre-me na minha casa segura. Ok, hum... A gente já se encontrou. Eu só te salvou em um alí e, de repente, estamos em negócio. Você está em Lowtown? Que grande esquema eu poderia interromper? Varnell? Não tão ajudante, eu vejo. Eu espero que você venha. Venha. Essa coisa só cresce mais urgente com o tempo. Tá bom, essa mulher é rápida. Caramba! A gente tá em Lowtown já e já tem trabalho para fazer com ela. Ahn... Onde é que eu tenho que ir? Virou uma missão da história. Ahn... 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 Vamos estar fazendo ela para ficar fresco na memória, né? Ahn... Para cá. Não estava marcando no mapa, não. Vamos ver o que essa mulher quer com a gente. O templário que estava fazendo a segurança dela chegou no ar depois. Que merda, né? Ahn... Ok... Vá direto ao ponto, senhora. Time is wasting. Who is going where? My name is Sister Patrice. I have assumed a burden of charity. This is my charge. Sivata... Would even a templar bind a mage like this? A survivor of infighting with their Talvashoth outcasts. I call him Katojan. A bridge between worlds. The Viscount and others feel that peace begins with appeasement. This mage would likely be returned to his brutal kin. He can serve a better purpose. I want him free. He must be guided from the city without alerting his people. Or being seen in my care. Ahn... Eu poderia apelar pro Arishok, não? I've had dealings with the Kunari leader. He'd want to know of this. You have dealt with their leader. If you have interacted with Kunari, you know how they treat those who leave their heathen order. The Arishok would doom this poor creature. But knowing them is useful. If they challenged you, attacking an ally would only confirm their barbarism. You are still right for the task. Olha... Ele consegue lutar? Will he help? If I trust him at all? I don't know his capabilities, or if he can function at all in that collar. But I think he knows we are his only way out. You think? He's followed every direction and made no aggressive moves, even when taunted. Were I in his place, I could have fled. Kunari or not, I can only assume he wants to be led to freedom. Hmmmm... But you don't have any certainty, right? This woman is playing with good and selvage. And if you're wrong, I have to deal with it. That's why I went to Lowtown. You are either capable of the discretion and skill that I need, or you are not. Ah... O que que você pegou ele? You don't just stumble on something, someone like this. For all their blasphemous certainty, the Kunari do have deserters. Those who seek freedom are hunted mercilessly. Talvashoth, they seem to accept the role. Even their rebels conform. Savonel observed one of their bloody exchanges. This poor mage was the only survivor. Ah... Tenho certeza que ele é Talvashoth. And you think this mage was being hunted? I'm certain no thinking creature would willingly submit to this. If he was not running before, he has seized the opportunity now. Hmmmm... Por que proteger ele em segredo? If you're so intent on this, why not use Chantry resources? My order will soon realize that the Kunari presence is more than a test of faith. It is an open challenge. But for now, I must act on my own. Helping this mage shows how Kunari heresy cannot be ignored. His flight is vital. Aonde é que ele vai desse jeito, cheio de corrente? His freedom is so helpful? A new life with that collar seems doubtful. And yet it is more than he has. My reach is limited. His struggle is his own. It just seems like releasing a bird, cage and all. We do what we can to step toward what is right. That must be enough. Tá bom, vamos tirar ele daqui. I can get him out of Kirkwall. He's a bit conspicuous for the streets though. Why would they do this to him? That is obviously not an option. You must avoid incident with the guards. I cannot be linked to this. This mage will be a fine example of how cruel Kunari are, even to their own. But only if this plays out just so. The passage here leads to the warrens of the Undercity. It is dangerous. But that is why you were hired. Good luck. Okay. Ketogen, is it? You need to be let out of the city. He doesn't speak. I don't know if he understood you. I know I didn't understand him. It has been difficult to get information. But look at him. Would you want this? We must have that in common. Okay, tá bom. A gente tem que tirar ele da cidade, o... Kunari. She pity these things. I don't share her concern. É por aqui? É por um buraco? Vambora. Vambora. I would not approve of coming here to avoid the guards, but these circumstances are unique. How do you do this? I don't get killed. Yeah, shaman. I'm scared. I'm scared. Ele não faz... Ah, velho, teia de aranha. Venha, Fernandinha. A ordem vai ser restaura. Puta merda. Não aparece as traps no chão pra gente poder desviar. Eu sinto falta do combo de petrificar e explodir o inimigo. Mas esse combo não existe mais. Puta merda, cara. Não dá pra ver as traps no chão, não? Morre, desgraça. Olha. Olha. Essa bota é boa, hein? Essa bota é boa, cara. Ih, cheio de bandido aqui na frente. Essa bota é boa, cara. Ah, olha pra isso. Undercita é feio de todos. Mas não há uma quantidade de mentes com o dinheiro que quer testá-lo. O que é isso? Colar como um doblor, cara? Ele é um tipo de canari, lover. Talvez eu possa se livrar de você e ver quem vai pagar o seu pai. Escuta o cara esperto ali. Uma voz de razão. O que ele está fazendo com você? Você não acha que é tão certo, né? Puxando tudo e correndo de marcha como eu em nossos próprios. Seuas. Você quer nos abençoados? Como essa coisa? Eu vou te ver morto primeiro. Por isso que ele é assim. Os kunari escravizam os magos deles, né? Caramba, doida. Ah, o que deixou você puto assim? O que que te faz me obedecer agora? Você fez o que eu disse. Eu acabei de acelerar a frase certa ou alguma coisa? Certo. Eu poderia ter esperado essa resposta. Beleza. Lembre-se que eu sou seu aliado, Ketoja. Caralho, doido. Por isso que... Será que os magos kunari são mais poderosos? Aí os kunari ficam com medo dos magos deles? Ou eles não querem que magos se transformem em uma função dentro da religião deles? Porque aí os magos vão dominar tudo. Esse anel dá 18 de ataque. Agora sim. Cinto ruim. Amuleto ruim. Conseguimos sair. Eita porra. Ih, peraí, maluco. Eu não matei eles. Cuidado com as suas acusações. Eu não matei esse magos caratam. Talvashoth matou eles. Essa batalha foi esperada. A sobreviva de Sarabas sem o seu Avarad não foi. Eu não sei como você veio para manter o seu lixo. Mas você não tem o que diz no Kune. Ele será devido e esse crime se tornou. E se ele não quiser voltar? Sarabas, show that your will remains bound to the Kune. Ô, louco. He has only followed you because he wants to be led. He has allowed no other purpose. Eu conheço o Arishok, doido. I've met with your leader. The Arishok would not want a potential ally challenged in this way. Claiming to know the will of the Arishok with Sarabas in your care is Marasi Mikari, a child bleating without meaning. The Arishok knows what is to be done with Sarabas who lose their Avarad. There is no greater threat to their control. Sarabas é um mago, não é? Eu já sei o que que é. Você não liga para quem armou tudo isso? You don't care that someone abused your dead to get you here? No doubt they were cast from your shoulders as you or your partner thieves grew weak. It is a crime whose victims are beyond caring. It will be dealt with, but the greater threat is clear. It is my role to secure Sarabas. It is the role of another to purge the perversions of your kind. Por que vocês colocam colar nos seus magos? Ele é abençoado e abuso e você quer ele cagado. Por que? O poder que ele tem, que todos os Sarabas têm, traz de caos e daemãs. Eles nunca podem estar em controle. Então você os fear? Just like everyone. Nós lish Sarabas porque eles são perigos e contagiosos. Caramba, eles têm medo dos magos. Você tem medo da Meryl? Eu acho difícil acreditar que a Meryl poderia ser tão afetada. Obrigado, Hawk. Não há necessidade de ter medo. Você é Sarabas? Bas, Sarabas? Vashedan, Neyra Setar Kerasam! Que? Você espiou suas palavras em mim como um demônio trying to poison my control. Like this mage, the cube requires your death. Caralho! But we're no threat to each other. Bas, Sarabas, you will be no threat to each other. O cara maluco doido. Olha o Dami em área, cara. Kunari são tudo maluco, cara. E aí? Hey! A partida, escandal! 을 своюutable wel viral. Cacoalho! Caralho! Caralho! I Selename! Oh, cáalho! Caralho! Caralho! Cacoalho! Não estou muito soltando! Isso não está tão bom! E o que eu posso fazer é machucar eles! Caralho, a Mary bugou, olha isso cara A Aveline bugou Eu... 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 Caraca, esse cara é maluco doido Ahn... E se eu não tivesse matado o cara? Caramba! E se o cara tivesse errado? O Arvarad não poderia me matar. Talvez ele também estava errado sobre a sua morte. Perdi-te não fazê-lo errado. Ele falou sobre o K'un. Eu tenho escolhido. É o pão no boneco. Existir não é uma escolha. É a única escolha. Como diz Tal-Eb. É ser. Pô, cara. Volta lá pra freira. Ela mentiu pra gente. Eu não vou falar pra ele se juntar aos Tal-Va-Shot porque ele segue o K'un, né? Tá bom. Eu vou respeitar ele. Faz o que você quiser. Meu trabalho terminou quando nós saímos da cidade. O resto é para você. Você conhece a certeza e a borders. Você é mais perto do K'unari do que você admitiu. Mas, seu papel mudaria muito se você aceitou o K'unari do K'unari do K'unari. Faz o que é secreto, Vas-Varad. Lembre-te-te-te-te-te-te-te-te. Faz o que é? Mas... O K'unari foi liberado. Ela não sabia sobre isso, mas claro Patrisse set a caminho para nós. Por que arrangar isso só para subvertá-lo? Eu preciso de respostas. Caramba, doido. Caralho. Isso aqui é bom pra Meryl. Talismã of Saribas. É pra Bloodmage. Cara, eu gostei dessa quest. Ele viveu e morreu pelo cu, né? Caramba. Caramba. Ele escolheu encerrar a vida dele pela... Pela religião fracassada dele, né? Bom, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente continua. E aquela freira com certeza mentiu. Ela inventou alguma coisa. Só pra fazer a gente vir até aqui. Brigar. Ela com certeza fez essa aqui de propósito. Eu tenho certeza que essa mulher sabotou a gente. Bom, galera. Fui. Tchau. Tchau.